Muda de assunto totalmente. Agora a gente fala sobre o questão do crescimento de vendas, comércio, varejo. É o assunto que vai estar nesta quinta-feira, não, quarta-feira, né, tio Iretan? Quarta-feira. Quarta-feira em Itajubá, num evento realizado pelo Sebrae, que tem como o palestrante principal, o Diego Ribas, ele mesmo, ex-meia do Flamengo, Santos, time lá da Alemanha, o Diego Ribas, eu estava andando pelas redes sociais dele, ele já está com muita coisa aí voltada mais para esse mercado de palestras, falar um pouco da carreira, né, de jogador, afinal de contas são 31 anos como jogador de futebol e um jogador vencedor, com uma carreira belíssima, mas ele já está com vários cursos e especializações nessa área de palestras também para falar sobre esse mercado e, inclusive, com o livro já lançado. É sobre essa história que ele vai falar nesse evento realizado pelo Sebrae, que a Nayara tem os detalhes. Itajubá é a primeira cidade daqui do sul de Minas que cedia em 2023 o evento do Sebrae Varejo Mais Experience, que será no Teatro Cristiane Rieira, em Itajubá, nesta quarta e quinta-feira. A palestra magna de abertura será do ex-jogador do Flamengo, Diego Ribas, com um tema que vai abordar principalmente liderança. Entre as atrações principais também está Rodrigo Garcia, que é embaixador do Mercado Livre. O Diego deixou um recado para as pessoas aqui da região que compõem o público-alvo do evento, que são os proprietários e também colaboradores que trabalham em varejo de pequeno e médio porte. Fala, galera! Se você é de Itajubá e tem comércio ou trabalha em um, não pode perder o evento Varejo Experience do Sebrae Minas e CDL Itajubá, que vai acontecer nos dias 15 e 16 de março. O maior evento de vendas da região. Eu, Diego Ribas, estarei lá ministrando uma palestra e falando um pouco da minha trajetória e revelar quais são as habilidades empreendedoras que me tornaram um grande líder e tornará você também um grande líder de varejo. Aguardo vocês no dia 15 de março no Teatro Municipal Cristiane Rieira. Até lá! Valeu! No segundo dia de programação, que será nesta quinta-feira, o evento será aberto com a palestra Varejo Show Alto Impacto em Vendas com Tiago Varejo, que é empresário e também palestrante. O embaixador do Mercado Livre, Rodrigo Garcia, aborda em seguida o tema Vendendo no Mercado Livre, a importância dos marketplaces nas vendas online. O último tema de palestras será a bússola para o lucro, como criar estratégias ágeis com foco em resultados no varejo, com o analista do Sebrae, especialista em varejo, Vitor Mota. Se você se interessou, a gente está indo na matéria em terra do mando.com.br, o link para as inscrições na plataforma Let's Go do Sebrae. As inscrições variam de R$ 65,00, o valor da meia-entrada, até R$ 130,00. A meia-entrada está disponível para estudantes, para os jovens também que são inscritos no Cade Único e que têm que comprovar com o documento oficial esse benefício lá no momento da entrada do evento e também para idosos. E se você quiser mais detalhes, o telefone para informações é o 98459 5518. Perfeito!